24 de agosto de 2014, essa data jamais será esquecida por esta mulher. Ela teve uma filha assassinada pelo próprio marido, ou seja, um homem que ela permitiu que tivesse um relacionamento, que fosse casada com a filha e recebeu só o corpo. A tua filha foi encontrada morta onde? No dia 24 de agosto do ano passado. Numa casa que a mãe dele fez. Onde? Em Barras. Na cidade de Barras? Aham, cidade de Barras. Eles viviam bem ou nunca viveram bem? Nunca viveram bem, nunca. O nome dele? Carlos Santos. Ele era conhecido como Carlos Santos? É, Carlos Santos, mas o nome dele é Carlos Soares de Paula. Deixou uma garotinha? Deixou a garotinha, a meninazinha de 5 anos. E a senhora que está cuidando? E eu que estou cuidando. Agora o que mais chama a atenção da família é que este homem nunca foi preso. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Falando a verdade. E por que este homem nunca foi preso? Porque ele fugiu. Ela já procurou a polícia? Já procurei e falou que você vai atrás dele no lugar que diz que ele está. Você vai atrás dele se tiver certeza que ele está naquele lugar. Se não estiver, não vai atrás. E parece que quem está é ela mesmo. E a senhora fala de costas porque a senhora tem medo de represária? Tenho, tenho medo. Tenho medo. Tenho medo. Ele é um homem perigoso. Ele é um homem perigoso. Perigoso. Tenho medo. Ela mesmo falou para mim que morava com ele à força, obrigada. Ele ameaçava ela. Ele ameaçou ela. Ele falou que se ela vivesse alguma coisa com ele, se ela voasse, ela fazia sombra. Se ela corresse, ela fazia arrasto. Ela tinha medo dele. Ela tinha muito medo dele. Ela via com ele à força mesmo, obrigada. E toda a vida ele ameaçou ela, toda a vida. Ele já tinha tentado matar ela várias vezes. Ele já tentou matar, já tinha tentado matar ela. A sua filha foi morta a facadas e a pauladas. E a pauladas. E a pauladas. Depois de cometer o crime, ele fugiu. Falam que ele se encontra em São Paulo, no Maranhão, no Coiás. Mas a polícia vai encontrar este homem, com certeza. A história desta mulher que perde uma filha, assassinada pelo ex-marido na lente. E estou na tela da TV Antena. Beijo.